Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, muito feliz. Já fizemos a aula da praça. Só tô passando pra dar um recado sério do porquê que a gente não emagrece quando a gente tá fazendo as nossas aulas, tá? Quem já tá com excesso de peso muito grande e perdeu já uma quantidade de peso e não está conseguindo, vou falar sobre isso, e também falar do porquê que perde medidas primeiro e depois vocês vão emagrecer. É esse o nosso processo na nossa aula. Eu tenho contato com endocrinologistas, eu tenho contato com bastante pessoa que trabalha na área da saúde. E eu, ao longo desses quatro anos que eu tô dando aula pra vocês, eu nunca obtive as respostas que vocês me dão. Porque em todas as academias eu brigava. É isso que eu tava dizendo agora num áudio, agora há pouco. Brigava mesmo com todo mundo. Eu não era demitido, mas eu pedia demissão, porque eu brigava com a menina que tava lá conversando com o gatinho e deixando uma senhora, professora de musculação, deixando uma pessoa se machucar, eu saia da minha sala e ela disse, ela falou, é amiga, vai ficar conversando com o bonitinho ou você vai dar aula? Você veio pra dar aula ou você veio pra conversar? Aí a pessoa ia lá na diretoria, reclamava, e o Mário tá saindo da área dele pra vir dar aula aqui embaixo. Aí eu chegava e falei, é claro, você tá acabando com o aluno. Aí o dono da academia fala, Mário, tenta ficar só na sua área. Mas ele me mandava embora, porque a sala, ó, tava lotada. Aí eu me irritava com outro professor, que ao invés de estar dando o exercício certo, tava dando... Ai, gente, era uma briga. Então eu não conseguia ficar por mais de dois anos numa academia. E eu não conseguia saber os resultados reais de tudo que acontecia. Agora vocês me deixam assim nas nuvens, porque vocês me falam tudo o que acontece. Inclusive essa questão do... Mário, perdi medidas, mas eu não perdi peso. Vou explicar o que é que é isso. É muito louco isso. Teve uma aluna que falou pra mim que eu fiquei tão feliz. Um beijo, Deia. Vou falar de você. Ela está com 75 quilos. Esse 75 quilos, ele não está saindo do corpo dela. Tá travado. Só que ela tinha um número 44. E agora ela está com um número... Perdão, um número 48. E agora ela está usando o 44, mas continua com o mesmo peso. Não é uma loucura isso? É uma loucura. Mas eu vou explicar. A minha... Me explicaram dessa forma, tá? A endócrina que eu conversei, o fisiatra que eu conversei, me disse isso. Falei, pelo amor de Deus, assiste a minha aula e me dá uma explicação. Durante um período, ele assistiu e falou pra mim, Mário, os dois falaram a mesma coisa. A sua aula é de alta resistência, é de alta intensidade, mas você usa peso leve, por isso que dá pra fazer. Primeira coisa. Segunda coisa. A minha aula, como ela faz movimentos curtos, ele trabalha mais dentro da fibra do músculo do que na musculatura total. Então, o músculo é estriado, ele tem umas fibras ali. E entre essas fibras, tem gordura. E aí, o que que acontece? Como a gente faz uma aula intensa, faz uma aula com velocidade, a gente pega nessa fibra, queima essa gordura, e lá naquele filete de gordura, cria um novo músculo, porque a gente machuca o músculo. A ginástica nada mais é do que você, tipo, raspar a sua musculatura pra criar nova musculatura. é igual fazer peeling na pele, você deixa a tua cara toda ralada pra nascer pele nova. Você pode fazer isso a cada um ano ou dois anos, um negócio assim. A ginástica não deixa de ser diferente, só que a gente não vê o machucado acontecendo. A gente vai fazendo, vai fazendo, quando começa a dar aquela queimação, é porque você já tá machucando o músculo, de forma positiva, e criando nova musculatura. Então, o fato de tirar a gordura e entrar no músculo, equilibra o peso, mas diminui a medida. Porque a gordura é gorda, a fibra muscular é fininha, mas a gordura, sendo gorda, pesa a mesma coisa do que o filete de músculo fino, porque o músculo pesa mais do que a gordura. Então, o que que acontece? As medidas começam a fluir, a diminuir, mas você continua com o mesmo peso. Olha que inteligência do nosso cérebro, gente! É isso que ele faz. Ele equilibra. Pra você, pra ele, pra ele não entender que você tá doente, pra ele não entender que a sua resistência tá baixando, pra ele não entender que você tá passando mal. Porque a ginástica justamente é isso. Fazer, deixa eu ver se tá tudo em ordem, tá? Fazer você passar bem, e não você passar mal. Eu tô vendo aqui, porque tá meio bagunçada a minha mesa, eu não quero que vocês vejam a bagunça toda, tá? Bom, voltando. Quando você percebe que as medidas estão indo embora, continua, 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 continua a ginástica. Não para, gente. Porque vocês vão parar pra quê? Vai parar pra qual motivo? Não tem por que vocês pararem. Vocês têm que continuar, porque se parar, vai engordar mais ainda. As pessoas que chegam pra mim e falam, ai, Mário, eu não tô emagrecendo, vou parar. Problema teu. Você vai continuar engordando, e não vai mudar. Agora, outra coisa, ninguém, pelo que eu vi, não acho esse tipo de ginástica em outros lugares. Por isso que eu digo, façam vocês. O efeito platô, exatamente isso, é o momento que o corpo se reequilibra. O cérebro tá entendendo o corpo, dá uma parada de emagrecer, de quatro ou seis meses, ou até um ano, pra poder voltar a emagrecer novamente. É aí que você tem que fazer aquela dieta da metade, que é onde você come tudo que você costuma comer normalmente durante 21 dias, pela metade. Tá? Aí você para sete dias, faz mais 21 dias. Para mais sete dias, faz mais 21 dias. Gente, eu tenho certeza que você vai emagrecer fazendo isso. Fazendo a dieta da metade, fazendo os exercícios todos os dias, você vai emagrecer. Se mesmo assim não estiver conseguindo, aí entra o nosso suplemento, o Sinedrol, pra você conseguir emagrecer com um pouco mais de velocidade. Tá? Então, o principal é fazer exercício. Não parar de fazer exercício. Continuar fazendo exercício sempre. Porque é isso que faz você se sentir bem diariamente. É fazer exercício, é fazer o corpo mexer, que você coloca graxa nas articulações. Vamos dizer assim, uma aluna me falou um dia isso. Mário, vamos lubrificar as articulações com a sua ginástica. É muito gostoso isso. E, pra finalizar isso, quero agradecer, dando um abraço. Queria muito abraçar todos vocês que estão aí no canal, que já estamos com um número. Deixa eu abrir lá pra poder ver. Ah, gente, não esquece, Dom Shampoo, pra vocês poderem ficar com o cabelo de vocês bom, pra deixar o cabelo de vocês forte. acessem os nossos sites aí embaixo, que é da Gearbest, pra vocês poderem comprar os produtos que vocês têm interesse. E muito obrigado aos 43.639 inscritos. Beijo. E olha, tô aguardando ser qualificado pra poder ter lá o botão Seja Membro. Porque, pelo que eu vi, parece que eu não tenho qualificação pra isso. Queria saber que tipo de qualificação é essa. Mas vamos aguardar, tá? E outra, gente, por favor, cliquem nas propagandas, ajudem o nosso canal, porque é isso que fortalece. Porque senão, talvez eu tenha que parar um pouco com o canal, porque tá difícil, tá? Mas, ó, tô sempre por aqui. Um beijo e presta atenção nessa dica. Continue fazendo exercício. Não esmoreça, porque você não está emagrecendo, tá? Entenda o que eu disse e continue se exercitando. Beijo aqui.